O IBGE já começou o censo demográfico entre os povos indígenas do Amazonas. A ideia é saber características e modos de vida dessas populações tradicionais. Uma novidade nesta edição do censo é a abordagem sobre quilombolas. A comunidade indígena Santa Maria, localizada na área rural de Manaus, possui cinco famílias da etnia carapana. Para chegar até lá, é preciso atravessar o rio Tarumã com uma rabeta. Barco de motor muito utilizado na região amazônica. Pela primeira vez em mais de 30 anos, a comunidade recebeu o IBGE para o Censo Demográfico 2022, que faz o levantamento de informações sobre toda a população brasileira e suas condições de vida. Entre os povos tradicionais, a pesquisa retrata grande diversidade existente. Características como modo de vida, língua e etnia são algumas informações levantadas pelo questionário. Para a atuação com este grupo, os recenseadores passam por treinamento. Chegar de forma respeitosa faz toda a diferença no trabalho. Marilda Carapana, líder da comunidade Santa Maria, reconhece a importância do censo para o desenvolvimento do povo. Isso chegando para nós e vai ajudar muito a nossa comunidade, que precisa aparecer no censo. Realizada há 12 anos, a última pesquisa contabilizou 896.900 indígenas vivendo no Brasil. Só no Amazonas foram recenseados mais de 180 mil, o que retrata a presença marcante dos povos tradicionais no estado. Para atualizar as informações sobre a realidade dessa população, o censo 2022 espera passar por 2.300 aldeias entre áreas urbanas e rurais. No Amazonas, o censo deve percorrer cerca de 2.300 aldeias indígenas e aproximadamente 148 terras indígenas oficialmente delimitadas. Isso representa metade das aldeias indígenas do país e um terço de todas as terras indígenas oficialmente delimitadas. A pesquisa nos territórios tradicionais segue até o dia 31 de outubro. Uma novidade sobre esta edição é que pela primeira vez a população quilombola vai ser abordada. Mostrando essa realidade dos povos indígenas e quilombolas, propicia para que os tomadores de decisões, os investidores públicos e privados, possam ter acesso a esses dados, à realidade desses povos e assim possam promover políticas públicas de assistência que sejam realmente de acordo com a realidade deles.